Fala galera, aqui quem fala vagabros humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, no vídeo de hoje vou comentar alguns assuntos bem interessantes Olhem só, pra começar, eu quero falar de um gesto bem diferenciado que eles adicionaram ontem à noite no jogo Tipo assim, ontem de noite atualizou a loja, né, assim como sempre acontece todos os dias Só que lançou ontem a skin época da Cicuta, a famosa bruxinha que já tinha se encontrada dentro dos arquivos E finalmente foi lançada ontem à noite E essa skin tem dois estilos O estilo da bruxa normal e o estilo dela na versão mais de demônio, tá ligado? Que eu achei muito insano também Mas olhem só, essa skin vem com um gesto embutido chamado feitiçaria Só que esse gesto não é digamos que muito simples Ele tem uma função bem bacana que você consegue se transformar num outro estilo da skin durante a partida Ou seja, se você tá no meio da partida com a skin da bruxinha, essa skin aí E você quer mudar o estilo dela, né, pro estilo de demônio Ou até mesmo, se você tá com o demônio e quer mudar pro estilo da bruxa normal Você pode usar o gesto que o seu estilo muda automaticamente no meio da partida Ou seja, uma parada que eu achei bem bacana mesmo Que eles adicionaram ontem no jogo Então quem sabe nas futuras skins podem ter essa função também E bom, outra novidade É sobre o que eles colocaram na aba de notícias do jogo Olhem só Fim de semana Power Leveling Entra no sábado e no domingo para desbloquear a experiência sobrecarregada Experiência sobrecarregada permite que você suba de nível mais rápido E dure até você gastar tudo Boa sorte e divirta-se Então se você tá meio atrasado no passe-batalha Uma dica muito boa é que você jogue hoje e amanhã Assim você consegue upar os níveis de uma forma muito mais rápida, ok? E bom, rapaziada No vídeo de ontem eu comentei a respeito do torneio, né Que vai acontecer nesse final de semana somente lá no Japão Na plataforma do Nintendo Switch no modo solo E esse torneio, né, como eu já falei Tem algumas premiações bem bacanas Se você atinge 20 pontos no torneio Você consegue uma skin gratuita Que é essa skin da terceira ops na versão sombria A sua mochila também Uma picareta E um spray em comum de graça na conta E olhem só Pelo jeito a galera já começou a receber esses itens gratuitos, né Atingindo 20 pontos no torneio Então eu acho que essa skin vai ser lançada hoje na loja Claro, não é nada confirmado Mas olhem só Hoje já aconteceu, né, a primeira parte do torneio Muita gente já conseguiu essa skin de graça na conta Só que essa skin até o momento não foi lançada pro resto do mundo Só foi lançada agora nessa premiação do torneio do Japão, tá ligado? Então eu acho que essa skin tem grande possibilidade de ser lançada hoje Junto com a sua versão masculina Que no caso é o Rex Na versão sombria também Como eu disse, nada confirmado Mas não é assim, fique ligado na loja hoje à noite Com certeza algumas novidades vão aparecer por lá, ok? E manos, agora trocando um pouco de assunto Eu quero falar sobre uma animação colocada nos escudos Na última atualização Na terça-feira teve a atualização da versão 11.10 E como eu já comentei várias vezes nessa temporada Pelo jeito, eles não estão mais divulgando as notas do patch Ou seja, nós mesmos temos que descobrir as mudanças por conta própria, né? E olhem só Eles colocaram nessa última semana Uma animação bem bacana nos escudos Quando eles estão no loot do chão, né? Como dá pra ver aí no vídeo que eu estou mostrando a vocês Antigamente os escudos, né? Um mini escudo até mesmo, um escudo normal Quando estavam no chão Eles não tinham essa pequena animação, né? Digamos que se mexendo, agora eles colocaram essa pequena animação visual, né? Claro que não é nada demais Mesmo assim, achei um detalhe bem interessante Caso você não se abenha para compartilhar aqui com vocês também E manos, olhem só esse vídeo publicado no Reddit hoje Pelo usuário chamado Diablo Acho que é assim que você fala Nesse vídeo, ele mostra um bug de insta-kill Lá no penhasco praiano Olhem só esse vídeo aí Como deu pra ver Se você quebrar o chão de uma certa dispensa desse local O chão vai meio que abrir E você vai poder pular nele, tá ligado? Só que como deu pra ver no vídeo Se você pular, você vai acabar morrendo Ou seja, um bug de morte instantânea encontrada no mapa nessa última semana Então se você cai bastante no penhasco praiano, tome cuidado Não passe nesse local aí, tá? E bom, já que eu tô aqui no assunto de post do Reddit Olhem só essa sugestão publicada no Reddit Pelo usuário chamado Cosmic Spitfire A sugestão dele é de um novo veículo Que poderia ser lançado no jogo nesse capítulo 2 Como eu já comentei algumas vezes Uma das coisas que a galera mais reclama dessa temporada É a falta de itens de mobilidade, né? Veículos, jump, alguma coisa do tipo Então olhem só Já temos os barcos nessa temporada Que andam basicamente somente na água, né? Porque andar na terra até tem como Mas é muito lento E a ideia dele é de um veículo que se chamaria Quad Splash Um veículo que pode flutuar na água Mas também andar na terra E como dá pra ver É como se fosse uma mistura de Quad a jato com um barco E pelos comentários A galera gostou muito dessa ideia Então quem sabe esse veículo Poderia sim ser lançado no futuro dessa temporada Só que tipo assim Já que é uma mistura de Quad a jato com um barco Eu acho que pro veículo não ficar tão apelão Será melhor que ele não tivesse aquele boost Aquele turbo do Quad a jato, tá ligado? Mesmo assim Eu acho que se ele pudesse andar na água e na terra Já seria uma parada muito interessante lançada no jogo Enfim, né? Deixem nos comentários Se você gostou dessa ideia Ou não Se você acha que seria bacana Esse veículo ser lançado No futuro do Fortnite Battle Royale E eu separei nesse vídeo também Uma notícia muito bacana Que fala de um brasileiro Que criou tela de carregamento pro Fortnite Isso mesmo Olhem só o que diz aqui Conheça o designer brasileiro Que produziu tela de carregamento do Fortnite A Mauri Filho tem 41 anos E é carioca É designer, ilustrador e cinéfilo Mas também se considera nerd Além disso Ele foi convidado pela Epic Games Para produzir duas telas de carregamento Para o Fortnite Bom, eu não vou ler toda a matéria aqui pra vocês Porque não tem tanta necessidade assim Mas olhem só as duas telas de carregamento Que o brasileiro fez Para o Fortnite Battle Royale E sinceramente Eu não sabia disso E eu acho sempre legal, né? Saber que um brasileiro Teve participação de alguma criação aí do jogo Então parabéns de verdade A Mauri Com certeza o trabalho dele Ficou muito insano Então se você gosta dessas telas de carregamento Fique sabendo agora Que ela foi criada Aí por um cara brasileiro Muito bacana isso, né? E manos Eu quero falar agora Uma curiosidade Que eu achei bem interessante Sobre o hamburgão E o tomatão Tipo assim O capítulo 1 da história do jogo Já terminou Então essa antiga rivalidade Entre o hamburgão e o tomatão Já meio que se encerrou no jogo, né? Só que tipo assim Nesse novo mapa do capítulo 2 Ainda tem uma lembrança Dessa antiga rivalidade Lá no Bosque Choroso Nesse local você pode encontrar A cabeça do hamburgão E o tomatão, correto? Só que tipo assim Eu não sei porquê A cabeça do hamburgão Dá muito mais material, né? Muito mais metal no caso Do que a cabeça do tomate Olhem só esse vídeo aí Eu não sei se foi proposital Da Epic Games, né? Ter feito isso Mas a cabeça do hamburgão Você consegue 101 de metal Destruindo ela por completo E a cabeça do tomate Somente 26 É praticamente um quarto Do matar que você consegue No hamburgão, tá ligado? Se for proposital A Epic Games tá de sacanagem Com o tomatão, né? Coitado dele Dá muito menos material Do que o hamburgão, né? Mesmo assim Achei uma curiosidade bem bacana Pra falar aqui no vídeo também E galera Um aviso muito importante pra vocês É que hoje possivelmente Vai ser o último dia Pra você poder comprar A Goal Trooper Porque olhem só O que a Epic Games acabou De colocar lá no Twitter Pra ganhar É preciso o cérebro Pega a patrulheira Carne e sal A famosa Goal Trooper E o Miolo Mole Antes que eles saiam da loja Então hoje à noite Às 9 horas da noite Possivelmente a Goal Trooper E o Miolo Mole Vão sair da loja E todo mundo sabe Que a Goal Trooper Apareceu pela última vez Lá no Halloween de 2017 Há dois anos atrás Há muito tempo atrás Tá ligado? Por isso se você gosta Da Goal Trooper Compre ela hoje mesmo Antes que você não tenha Mais essa oportunidade, né? E por fim, gurizada O último assunto Que eu separei nesse vídeo É sobre os desafios Da semana 4 Que serão lançados Na próxima quinta-feira Mas eles já foram encontrados Dentro dos arquivos Muita gente tá comentando Que eu tô colocando errado O número das semanas Só que na verdade Primeira semana Tem que lembrar você Que você teve dois desafios Ou seja A próxima semana Vai ser a semana 4, ok? Como eu disse Os desafios já foram vazados Ou seja A princípio Serão esses desafios aqui Olhem só O primeiro desafio Vai ser para você Vasculhar baús Nos postos avançados Ego Sete baús no total O segundo Para você causar dano A oponentes Enquanto você anda Num barco 500 de dano O terceiro desafio Para você visitar Diferentes postos avançados Ego Cinco postos diferentes Então você já meio que Completa o primeiro Terceiro desafio Juntos, tá ligado? O quarto desafio Para você eliminar Oponentes com Rift de assalto Três oponentes Outro desafio Para você reviver Um colega de equipe Em diferentes partidas Em três partidas diferentes Vasculhar caixa de munição Em diferentes pontos Denominados Sete pontos Denominados Diferentes locais No mapa Que tem nome Para você curar Colega de equipe Com a bazuca de bandagem 200 no total Para você eliminar oponentes No penhasco pra eno Até mesmo em fontes salgadas Três oponentes Para você reinicializar Um colega de equipe No caso com a van Apenas uma vez Outro desafio também Para você fazer assistência Em eliminações Com o colega de equipe Sete assistências no total E o último desafio Da próxima semana Vai ser para você Encontrar a letra N Escondida na tela de carregamento Que você libera Completando oito desafios Aí da semana quatro Ok? Então como deu pra anotar Os desafios que vão ser lançados Na próxima quinta Vão ser bem fáceis Mesmo assim Se você tiver alguma dificuldade Eu vou trazer no canal Na próxima quinta Aquele vídeo básico Dicas a vocês Para resolver os desafios Beleza? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você achou Daquela sugestão De um novo veículo no jogo Um veículo aquático Terrestre também E eu achei uma ideia Bem interessante Mas é claro Quero saber as opiniões De vocês aí E se você gostou do vídeo Manos deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E hoje é sábado Ou seja Hoje tem grande possibilidade De novos itens Serem lançados Então se você quiser Comprar um novo item Me apoiando Eu vou ficar muito grato mesmo E além disso Você também vai poder participar De um sorteio De 100 mil V-Bucks Detalhes de sorteio Na descrição desse vídeo E é claro Mande esse vídeo para um amigo seu Que adora saber Das notícias e novidades E para ele ficar sabendo Dos desafios da próxima semana Antecipadamente também Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui